E a frase ficaria dessa forma aqui, ó. Would you like some chocolate? Some chocolate. Então, would you like, fazendo aquele serviço super educado, né? Grazie, Miguel. Mucha grazie. Mucha grazie, de corazón. Então, esse would you like, ele é bastante educado, né, guys? Ele tá dizendo assim, ó. Você gostaria? E esse some, o some, quando ele tiver conectado a quantidades incontáveis, uncountable nouns, que o chocolate é um uncountable noun, ele tá dizendo assim, você gostaria de alguma quantidade de chocolate, alguma quantidade não específica. Você quer um pouco de chocolate? Você quer algum pedaço de chocolate, certo? Então, se vocês forem oferecer alguma coisa pra alguém, um café, uma cerveja, qualquer coisa, tá, guys? Qualquer coisa. Ofereçam com a estrutura do would you like, tá?